Olá pessoal tudo bem? How are you today? Are you fine? Are you ok? Hope so. And you are going to start our English class number five, ok? Class number five, Possessive Case Practical Examples. Então nós vamos ver aqui caso possessivo, gentil também chamado, exemplos práticos, ok? Nessa aula a gente vai ver essa parte de exemplos práticos do caso possessivo, practical exemptions. E como eu acabei de falar, vamos ver algumas questões básicas. O que vai ser feito nessa aula? Nós vamos pegar algumas atividades, alguns exercícios e vamos estudar um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho para que você possa entender mais esse assunto do caso possessivo. Lembrando que o caso possessivo, ele vai expressar posse, como é que nós falamos quando algo pertence a alguém, tá? É uma forma de expressar sem utilizar a preposição off, tá? Em algumas coisas a gente tem que utilizar a preposição off, mas no caso possessivo tem que estar estudando, nós não utilizamos a preposição off. Então vamos aqui, primeiro exemplo, né? Uma questão aqui até de vestibular, eu vou traduzir aqui o comando da questão e aí também vou ajudar você aqui. Isso aqui é uma parte bem difícil, né? Comecei logo com uma questão bem difícil, para que você possa entender. Então assim, you can find an example of genitive case in, você consegue encontrar um exemplo de caso genitivo ou caso possessivo, né? Em, aí nós temos A, B, C, D e E aqui. Diz aqui, né? They are going to miss him when he's gone. They are going to miss him when he's gone. Eles sentirão saudade dele, miss, essa expressão miss aí, é mais próximo do que a gente conseguir trazer como saudade, né? Que expressa bem o sentimento de saudade, miss. É que miss tem relação com perda, né? Então, ou seja, a pessoa sente aquela perda. Opa, peraí, meu filho acabou de entrar aqui. Só um instante. Ok, vamos voltar aqui. A miss expressa a ideia de saudade, né? De perda, né? Você perde aquela pessoa que está próxima, não no sentido de morte, mas às vezes pode ter esse sentido. Mas o que se quer dizer é aquela expressão de saudade, que aquela pessoa ou alguma coisa esteja perto. Então, ó, nesse caso aqui, they are going to miss him when he's gone. Eles vão sentir saudade quando ele partir, né? Quando ele for embora. Talvez aqui no sentido de morte ou de viagem mesmo, né? Dependeria do contexto. It's not so much his massive wealth or media influence. Não é tanto a sua influência, a sua saúde, né? A sua riqueza, perdão. A sua grande riqueza ou a sua influência midiática. Isso aqui é uma frase de algum contexto aqui que não é tanto, quer expressar que não é tanto a influência que a pessoa tem na mídia ou a riqueza que é grande que conta, vamos dizer assim, né? Berlusconi is not just an old charlatan. Aqui no caso, parece um caso possessivo, né? Aqui parece um caso possessivo por causa que está Berlusconi, tá? Só que esse contexto aqui, você tem que lembrar daquele sentido do he, he is. Ele é, né? Que pode haver uma contração de colocar he is, né? Aí você coloca o apóstrofo e o s, mas é uma contração de he is. Nesse caso é a mesma coisa. O que ele está falando é o seguinte. Berlusconi is not. Berlusconi é um nome. Berlusconi is not, tá? Não é just an old charlatan. Não é apenas um velho charlatão, tá? Então nesse caso aqui, esse apóstrofo e s não é, na verdade, um caso possessivo. Aí você vê, sabe por que você consegue entender? Porque não tem nada depois. Não tem um objeto, nada que possa pertencer ao Berlusconi. Então aqui, na verdade, uma contração do nome dele com o verbo to be is. Então a tradução seria Berlusconi is not just an old charlatan. Letra D. Because he is... Ó, a mesma coisa, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a mesma coisa disso. Só que aqui tá com o pronome he. Aqui tá com o nome da pessoa. Aqui é uma contração de he is. Because he is created, created through his media influence. Então aqui, ó. Por causa que ele criou, né? Ele é criado, ou criou, né? Segundo a sua influência midiática. Tá? Então aqui não é um caso possessivo também. Created é um verbo, não é um objeto. Aqui. Ele é criado segundo a sua influência midiática, né? Você vê isso aqui. Letra E. Italy's greatest weakness and its worst instinct. Aqui, ó. A Itália. Isso aqui é Itália, né? Apóstrofe S. E aqui nós temos uma espécie de adjetivo, ó. A grande fraqueza da Itália. E os seus piores instintos. E os seus piores instintos. Então aqui, ó. A grande fraqueza da Itália. Italy's greatest weakness. Weakness. Então você tem aqui, no caso aqui, um adjetivo. E aqui tá o caso possessivo. Aqui seria o caso possessivo. Tá bom? Porque aqui você tem algo que pertence à Itália. No caso seria uma grande fraqueza da Itália. Greatest weakness. Então, no caso, a resposta aqui seria a letra E. Não seria nem essa, não seria nem essa, nem seria essa aqui. Porque he's gone é a mesma coisa disso aqui, ó. Tá? É um verbo to be. Muito bem. Vamos lá. Isso aqui é um pouco mais fácil. Tá? Isso aqui é bem mais fácil. Então seria people, of people, people, or peoples. Nesse caso aqui, people, ele está no plural. Uma palavra está no plural. Significa pessoas. Mas é um plural sem S. Tá? Então aqui o caso, gente, o possessivo lembra. Ah, mas se tiver no plural, só coloca o apóstrofo. Isso se o plural terminar com S. Mas como ele não terminou com S, você tem que colocar o apóstrofo e o S. People. They are talking about modern people's ideas. Ok? People. Então seria isso aqui. Que expressa o caso possessivo, né? Eles estão falando acerca das ideias dos povos modernos, vamos dizer assim. As ideias modernas dos povos, algo mais ou menos nesse sentido, a tradução. I have just bought my, pra cima, food. I have just bought my, aí você tem comida. Eu acabei de comprar a minha, pra cima, comida, tá? Ou meu. Então deve ser meu, porque aqui está dog, né? Todos são dogs. Então seria, eu acabei de comprar a comida do meu, a comida do meu. Então aqui seria, ou seria, dog's food, né? Seria dog's food. Seria essa, ou seria essa aqui? Essa aqui não pode, porque está singular. Essa aqui não pode, porque está no plural. Essa aqui não pode, porque, aqui no caso não é nem singular, porque está só o nome dele, né? Aqui está só com apóstrofo. E aqui está off dog, tá? Off dog. Como aqui é um caso de, a posse, né? O cachorro é da pessoa. My dog's food. E aqui a ideia também da comida ser do cachorro, propriamente dito. Então aqui vai ser dog's, tá? Dog's. Não off dog, nem dog's no plural, mas dog's aqui. Isso aqui vai indicar o pertencimento. O apóstrofo yes, como eu falei na aula anterior, indica o pertencimento. My dog's food. A comida do meu cachorro. Então seria my dog's food. Ok? Bom, é apenas esses três exemplos aqui. Para que você entenda esses exemplos, você precisa ter assistido a aula anterior, caso possessivo. Essa aqui, no caso, é a questão mais difícil. Claro que não vai ser nesse sentido que eu vou passar. Mas é importante que você entenda que quando você vê isso aqui, isso aqui não é caso possessivo. Você tem um nome, mas um verbo de uma contração, né? Aqui também é uma contração de itis, tá? Aqui é uma contração de riis, aqui está com o nome dele. Aqui, uma contração de riis. Aqui não, aqui é um caso possessivo. Porque a grande fraqueza da Itália, da Itália, é a grande fraqueza daquele país. Italy's greatest weakness and its worst instincts. Então você tem aqui a grande fraqueza da Itália e seus piores instintos. Aqui, they are talking about modern people's ideas. Então seria as ideias modernas dos povos. Eles estão conversando acerca das ideias modernas dos povos. E aqui, I have just bought my dog's food. Ah, eu acabei de comprar a comida do meu cachorro. Então teria que ser letra C. Dogs. Caso você se vê isso, tá? Apóstrofo, yes. Se for plural com S. Só apóstrofo, mas se for plural sem S, como é o caso aqui. Ela tá no plural, mas não tem S. Então tem que colocar o S depois do apóstrofo. Ok? Thank you very much for your attention. See you next class. Bye-bye. 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 A CIDADE NO BRASIL